Você quer começar a planejar o roteiro das suas próprias viagens, para não precisar depender de mais ninguém, mas não sabe por onde começar? Nesse vídeo aqui eu vou ensinar você, explicando bem detalhadamente, como fazer o seu roteiro de viagem para qualquer destino. Se você está chegando nesse canal através desse vídeo aqui, Oi, eu sou a Lucili Nogueira e eu planejo viagens há mais de 20 anos. Seja muito bem-vindo! E se esse assunto já te interessou, se inscreve no canal e clica no sininho para sempre receber conteúdos como esse. O objetivo de planejar um roteiro de viagem é otimizar o seu tempo, aproveitando o máximo possível em cada destino escolhido. Imagina que você chega em um destino e não sabe o que tem para fazer lá, nem quais são os principais pontos turísticos. Você vai perder seu tempo perguntando na hora o que é que tem para fazer. E você também vai perder muito tempo se deslocando de um lugar ao outro, sendo que você também poderia otimizar a logística. Por isso o roteiro é tão importante. Sem falar que tudo que você faz com antecedência, acaba ficando mais barato e o seu bolso agradece. O primeiro passo que você precisa fazer depois que você decidiu o destino que você quer conhecer é pesquisar as cidades ao redor para ver o máximo de lugares que você consegue visitar nessa mesma viagem. Sempre fazemos isso. Inclusive, eu vou deixar um vídeo aqui em cima de quando a gente fez um bate e volta até Bimini, nas Bahamas, quando a gente estava em Miami. Segundo passo é você pesquisar sobre esse destino, como por exemplo, quantos mil habitantes tem no lugar, quais são os eventos anuais que acontecem nesses destinos. Também é bom pesquisar as especificidades desse destino, como por exemplo, a tábua das marés, no caso do Nordeste. Se você vai ao Nordeste para conhecer as piscinas naturais, você tem que saber que a maré precisa estar baixa para você conseguir conhecer as piscinas naturais. Caso você compre uma passagem aérea na época de maré alta, você não vai ver as piscinas naturais. Então, sim, você precisa pesquisar as especificidades de cada destino. E eu vou deixar um link aqui em cima também de uma playlist que a gente fez do Nordeste com várias dicas. Pesquise também quais são os melhores meses para você ir para esse destino. Um exemplo, vamos supor que você está indo para a praia e comprou sua passagem aérea sem saber qual é o mês que mais chove. Chegando lá, você descobre que foi justamente na data da sua viagem. E você, com certeza, vai ficar frustrado. O terceiro passo é você pesquisar no Google. O que fazer em... Um exemplo, Las Vegas. Anote tudo no Word. Assim, todas as informações ficarão reunidas em um só lugar e ficará muito mais fácil consultá-la quando for necessário. Anote todos os pontos turísticos que existem naquele destino. E claro, vai ter pontos turísticos que não vão ser do seu interesse. Nesse caso, você nem precisa anotar. No Word, eu me organizo escrevendo lugares de interesse e vou anotando item por item os pontos de interesse que eu quero conhecer. Depois de feito isso, eu vou no detalhe em cada ponto turístico e pesquiso tudo sobre aquele ponto turístico em específico. Por exemplo, horário de abertura e fechamento, o que tem para fazer nesse ponto turístico, qual é o valor do ingresso, se existe um ingresso, a duração mais ou menos que eu vou ficar nesse lugar. Inclusive, eu vou deixar uma playlist de Las Vegas para você também conhecer mais esse destino. O quarto passo é abrir no mapa e checar onde estão todos os seus pontos de interesse colocando os endereços. Eu costumo usar o Sajik Travel para organizar todos os meus pontos de interesse, mas também tem o Google Maps. Se você quiser saber mais como eu uso o Sajik Travel, escreve aqui nos comentários, hashtag logística. O quinto passo é organizar todos os seus pontos de interesse de acordo com a logística. Agrupo por dia os pontos de interesse que são próximos uns dos outros. Esse passo é muito útil quando você visita cidades muito grandes, como São Paulo, Nova York, Las Vegas, dentre várias outras. E é nessa hora também que você precisa identificar quais são as suas opções para você fazer as suas refeições. Esse passo evita você fazer grandes deslocamentos só para comer. O sexto passo é definir a sua hospedagem. Agora que você já sabe os pontos de interesse no mapa, você consegue identificar quais são os lugares que você vai mais circular. Um exemplo disso foi quando fomos para Florianópolis. Sabíamos que circularíamos mais entre a região norte e a região leste. Então, decidimos nos hospedar no meio dessas duas regiões. Fazendo a escolha certa, você vai economizar tanto o seu tempo para os deslocamentos, quanto o dinheiro para a locomoção. O sétimo passo é pesquisar sobre a locomoção. Precisa alugar carro? Ou eu consigo andar de transporte público ou particular? Por exemplo, existem destinos que é muito normal você usar o transporte público, como por exemplo, na Europa. Também usamos o transporte público em Las Vegas, que é muito comum e a nossa experiência foi excelente. Já em Florianópolis, nós preferimos alugar um carro, pois lá todas as praias são muito distantes umas das outras. E você também pode pegar congestionamento, o que pode encarecer também o valor da sua corrida. E o transporte público é falho. Então, por isso é muito importante você também pesquisar qual é o meio de locomoção que você vai usar nesse destino. O oitavo passo é escrever o roteiro de fato. Você vai reunir todos os sete passos que você pesquisou anteriormente e vai sim, nesse momento, fazer o seu roteiro. E nesse roteiro você vai escrever o dia, o horário que você vai sair dos locais, o tempo que você vai levar para chegar no seu ponto de interesse e quanto tempo, mais ou menos, você acha, você considera que você vai permanecer nesse ponto de interesse. É claro que o roteiro, ele é uma sugestão para ser seguido e não é uma obrigação. Lembrando que o roteiro tem a finalidade de otimizar o seu tempo e o seu dinheiro. Falando em dinheiro, vocês querem um vídeo explicativo de como organizar o orçamento financeiro? Se vocês quiserem, escreve aqui nos comentários hashtag orçamento financeiro. Espero ter te ajudado com mais essas informações de valor. E se eu te ajudei, deixe o seu like e agora você também pode aplaudir esse vídeo aqui embaixo como forma de agradecimento. Desde já, agradeço o seu carinho. Um beijo e até o próximo vídeo.